Senta aqui. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Português, inglês? Ambos. Então tá ótimo. Então vamos falar um pouquinho em inglês com Jonathan, do consulado americano. Jussara, por favor, aqui. Obrigada. Ano que vem vai ser o grande ano, porque são dez anos, né? São dez anos de visas de 10 anos para os brasileiros. Você espera uma enorme renovação de visas? Você pode usar essa? Bem, eu não sou um consulado, então não sou um experto. Mas temos um programa de 2020 em que a nossa secção consulada é promover a consciência sobre como renovar suas visas e promover a visa de 10 anos. É uma ótima inovação. Jussara, você tava lá, né? Quando começaram os dez anos. Eu estava lá e o que o John acabou de dizer é que realmente nós não somos do setor de vistos, mas... Mas tem um programa. Eles estão desenvolvendo um programa para o vencimento dos vistos de 10 anos no ano que vem, em 2020. E para evitar que haja uma correria para a renovação funcionar calmamente para todo mundo, então o setor consular de vistos vai divulgar isso em breve. E no setor de vocês, quais são as novidades, quais são os planos para o Brasil? O que são os planos para o seu departamento e o consulado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a grande notícia pela indústria do Brasil é que agora os americanos podem vir aqui sem visas, isso é meu trato, promover os americanos que viram aqui, mas... Você já viu mais americanos que viram? Eu não sei. Eu acho que... Os amigos provavelmente? Um dos meus melhores amigos do estado de Wisconsin está vindo no mês do mês para visitar e ela está feliz que ela não precisa ter uma visa. E isso é legal. Eu estava em Foz do Iguaçu na semana passada, e às vezes os americanos vieram para Argentina, mas eles não puderam se acelerar, porque eles não tinham a visa. É muito inconveniente, mas agora não tem problema. O Brasil é um dos nossos mercados mais importantes para o turismo para os Estados Unidos, e com a liderança do Jusara, nós mantemos uma grande presença na indústria de viagem aqui, e estamos ansiosos para ampliar essas relações. Nós estamos muito felizes que em 2018 o Brasil recuperou uma parte do mercado que tinha perdido, e agora é o sétimo maior mercado emissor para os Estados Unidos, e atingiu 2,2 milhões de brasileiros visitando os Estados Unidos. E esse ano, pelo que eu vi, vai continuar acima de 2 milhões. Talvez uma pequena queda por causa desse dólar. Eu acho que até o fim do ano deve... Você não pode falar com o Trump para baixar o dólar. O dólar está difícil, mas eu acho que os brasileiros são resistentes, eles continuam indo. E adoram viajar para os Estados Unidos. Eu acho que o dólar só assusta no primeiro momento, depois eles continuam. E os eventos que o Departamento de Comércio faz aqui no Brasil para promover? Missões? O que você já tem aí? I'm talking about the events. Sim, sim, entendi. Você quer falar? Pode falar. Você conhece mais do que eu. Bom, nós temos, como sempre, os eventos tradicionais, o Visit USA. Esse ano foi no segundo semestre. Isso, foi em agosto, mas o ano que vem nós vamos voltar para as datas originais de... Que é abril, né? É, de abril. É, de abril. E, além disso, nós estamos ajudando alguns destinos a desenvolver algumas coisas. Temos pretensão de fazer um evento mais, mais no segundo semestre, um evento de luxo. Temos uma missão de Las Vegas vindo agora em novembro. Não é de turismo, mas é uma missão que traz os organizadores das grandes feiras de Las Vegas. Isso também é brasileiro visitando os Estados Unidos. Um dos pontos fortes de Las Vegas são essas feiras. Exatamente. Gigantescas. Exatamente, é. E há quanto tempo você está aqui, John? Cheguei aqui em São Paulo em agosto. Em agosto? Sete semanas até agora. Está gostando? Amo o Brasil. Comida, cultura, música, todas as pessoas. De onde você é nos Estados Unidos? Em que cidade? Sim, sou do estado de Wisconsin, cidade de Milwaukee. Ok. Perto de Chicago. O brasileiro ainda está descobrindo, né, Jussara? O brasileiro... O Chicago tem até voo direto. Exatamente. Mas o brasileiro vai descobrir em breve agora com ele aqui. Sim, mas temos muita neve. E o brasileiro gosta de descobrir coisas novas nos Estados Unidos. Exatamente. Porque ele para em Miami, para em Orlando, visita o que tem que fazer, mas dá uma esticadinha. Exatamente. Obrigado, gente. Boa feira pra vocês, viu? Pra vocês também, viu? Muito obrigada. Obrigado.